Música Esse aí é o Cazé, obrigado pela presença, pela cobertura aí, graças a Deus está indo tudo, está o melhor que a gente esperava Eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Rodrigo que está pagando os músicos aí, que era o sonho que nós tínhamos de tocar com o músico E o ano que vem com o Pé em Deus vamos ter todos os dias com música aí, convidar a meninada para a gente fazer esse carnaval cada ano melhor e mais bonito Música 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 Quatro anos do Bloco Bicho do Amanhã, a bateria é um projeto social da ONG Bicho do Sereno, conduzido pelo Sanduíos Esse ano nós tivemos o patrocínio de três músicos de sopro da Metais em Brasa E no domingo nós já fizemos a parceria com a Moiados e o Mercado Central Houve distribuição de pipoca, algodão doce, refrigerante, bagarotado, certeio de brinde E nós estamos conseguindo trazer família, trazer criança fantasiada E construímos um carnaval que o criador interesse, que o criador quer E o mascote do Bicho do Sereno, mas saiu ontem no desfile É uma produção do artista de Mano Mirim, João Rosendo E ele agora está encantando a garotada no Bicho do Amanhã Então hoje a gente encerra o nosso segundo matinê E com a proposta de aumentar essa oferta E que as famílias venham, que a gente possiga construir mais novo Mais oferta cultural O Mirador está na tentativa de mudar em virtude de determinado contexto A oferta esse ano foi só a Sanduísta Nós tivemos a Adriana Grispa A Janaína Gentil Ontem é pra Rígis Carneiro Hoje o Bruno Pizibanda E graças a Deus está encantando Nós conseguimos fazer um carnaval com muita cultura, com muita arte Ontem o desfile do Bicho do Sereno foi maravilhoso Homenagem ao Carlos Boto Morador do Bairro Cruzeiro, né? Artista sicense E a proposta da ONG Bicho do Sereno é essa E a proposta da ONG Bicho do Sereno é essa Música